Forró Diferente Vou até cair, mas logo vai se levantar E tem Maria como mãe Tem sempre o amor de Jesus Tem sua fé prevalecer Ela sempre vai te atender Vou me entregar, vou confiar O amor de Jesus Pode acreditar O Deus é maior O Deus é maior Maria passa à frente Pisa na cabeça da serpente E descende junto a Jesus Cruz Sagrada seja minha luz Maria passa à frente Pisa na cabeça da serpente E descende junto a Jesus Cruz Sagrada seja minha luz Maria passa à frente É tudo família, galera lá de Brasília Galera de Goiânia e Goiás também Tá todos juntos misturados Bora tio Germano, bora tio Leôncio O inimigo pode até tentar Mas nunca vai te derrubar Você pode até cair Mas logo vai se levantar E tem Maria como mãe Tem sempre o amor de Jesus Tem sempre o amor de Jesus Se sua fé prevalecer Tá sempre vai te atender Vou me entregar Vou confiar O amor de Jesus Pode acreditar O Deus é maior O Deus é maior Maria passa à frente Pisa na cabeça da serpente E descende junto a Jesus Cruz Sagrada seja minha luz Maria passa à frente Pisa na cabeça da serpente E descende junto a Jesus Cruz Sagrada seja minha luz Maria passa à frente Bora Iris lá de Crateu Os Iris Gomes Gauã Bora Kelly E equipe Bates Bora Academy Impact O meu patrão Nailton Autoconstrutor de Paporanga Isso é forró diferente Emerson Cantor Morecê dos Teclados Joara e do Sax E Fabrício da Percussão Ami forró Forró diferente Os meninos bons de forró Ami forró Falar de nós é fácil Difícil é ser nós Menino Vai descendo Vai trabalhando Deixa o boi pisar na face Forró diferente É o show que eu tô Urumino Mãe forró E paporanga E pra todo o Brasil Quem fala mal de mim É porque tem inveja Morre de vontade De querer ser eu Pense mais um pouco E tenha consciência Com a sua oração Se pegue com Deus Fala mal de mim Me vem criticando Não sabe o motivo Que eu vivo bem O mundo tá voltas Eu vivo rodando A trilha da vida Nesse vai e vem Esse olho curto Que tu se depara Teu dejo na cara Pra te dar visão Não olhava e dava Do próximo que vem Isso não vai ter Com o seu coração Com muita fé E Deus E muita humildade Vou seguir em frente Cantando também Fazendo o meu jogo Por muita saudade Não tem querer Passar por cima de ninguém Fazendo o meu jogo Por muita saudade Não tem querer Passar por cima de ninguém Quem fala mal de mim É porque tem inveja Morre de vontade De querer ser eu Pense mais um pouco E tenha consciência Se pegue com Deus E fala mal de mim Me vem criticando Não sabe o motivo Que eu vivo bem O mundo tá voltas Eu vivo rodando Com o tanto de Deus Na vida Nesse vai e vem Esse olho curto Que tu se depara Teu dejo na cara Pra te dar visão Não olhava e dava O próximo bem Isso não vai vir Com o seu coração Com muita fé E Deus E muita humildade Vou seguir em frente Cantando também Fazendo o meu jogo Por muita saudade Não tem querer Passar por cima de ninguém Fazendo o meu jogo Por muita saudade Não tem querer Passar por cima de ninguém Falou São Vieira, cantor Tamo junto, papai Fora Fernando Camelo Lá de Santa Terezinha Bora Lucas da Milha Piru do Valtec Maria Clara Bandeira Ana Alves Nonatinho Belo Cadiz Que fumei Fechou Forró diferente Os meninos bons de forró Essa é a composição Grego Celto do Amor Roberto Meles Guindo no Fiscal E forró diferente Tamo junto e misturado Fechou, papai Em nome de Estrema O time de Lécio Gravações Gravando Vai Essa vai estourar No meio do mundo O celular deve estar Cheio de mensagens Noites que eu mandei Só pra você Acontece que nenhuma delas Foi respondida Lá estava escrito Quero te ver Então meu coração Entendeu que não vale a pena E ficou ciente Que desistiu de mim Assim não dá Vou seguir a minha vida Sem você Assim não dá Juro vou tentar Te esquecer Assim não dá Vou seguir a minha vida Sem você Assim não dá Juro vou tentar Te esquecer Lá estava escrito Eu quero te ver É pra tocar no Faridão Faridão do amor Bora, Grego Roberto Melo Fechou, papai De ruga, menino De ruga Bora, equipe Quem sabe é nóis No celular O celular deve estar Cheio de mensagens Noites que eu mandei Só pra você Acontece que nenhuma delas Foi respondida Lá estava escrito Quero te ver Então meu coração Entendeu que não vale a pena E ficou ciente E desistiu de mim Assim não dá Vou seguir a minha vida Sem você Assim não dá Juro vou tentar Te esquecer Assim não dá Vou seguir a minha vida Sem você Assim não dá Juro vou tentar Te esquecer Lá estava escrito Eu quero te ver Bora, Donatinho Velocadiz que fumei Esse é o Estouro de Papo Orangos Bora, Chiquinho da Mídia Areidão Rafael Motos Patrocinando tudo Mercadinho Central Bora, Dona Fátima Fã Júnior Fechou, papai Tá com palco Forró diferente Essa é a composição minha Mas sou cantor Forró diferente É pra estourar nos paredão, menino E forró Canetada do sucesso Essa que eu dei Bora, PS Studio E sou vaqueiro Sou da roça Aqui é meu lugar Gosto de mulher bonita Que sai pra representar Derrubando boi na faixa Pra virar atração E quando chegar em casa Conquista meu coração A minha vida mudou Quando isso aconteceu Me botou um parede Eu voltei e o lugar Ela me deu Agora meu amigo Escute aí Vou te falar Eu voltei Foi pra galera E na barra Vou acertar Ei, menino Liga aí teu paredão Eu voltei pra bagaceira Ela me deixou na mão Ei, menino Vou te falar Mulher quando quer outro cara Pode tudo pra acabar Ei, menino Liga aí teu paredão Eu voltei pra bagaceira Ela me deixou na mão Ei, menino Vou te falar Mulher quando quer outro cara Pode tudo pra acabar Alôzão, Patrícia Sousa Bora aqui em Berlim Linar é o nome dela Lourenço do Açaí Clínica Sorridente Doutor Paulo e Doutor Tiago Leitão Móveis Minha Patrô Michele Bora Nilton JBL Santos Alves Está de vaca morta O esperto é zoaqueira Forró diferente Sou vaqueiro Sou da roça Aqui é meu lugar Gosto de mulher Bonita Que saiba representar Derrubando o boi na baixa Pra virar atração E quando chegar em casa Conquistar meu coração A minha vida mudou Quando isso aconteceu Me botou um parede de emprego E o gado ela vendeu Agora meu amigo Escute aí Vou te falar Eu voltei Foi pra galera E na sua raba Você tá Ei, menino Liga aí teu paredão Eu voltei pra bagaceira Ela me deixou na mão Ei, menino Vou te falar Mulher quando quer outro cara Faz de tudo pra acabar Ei, menino Liga aí teu paredão Eu voltei pra bagaceira Ela me deixou na mão Ei, menino Vou te falar Mulher quando quer outro cara Faz de tudo pra acabar Em nome de Nascério Porto Divulgações Bora Cecília Lopes Luz Helena MS Gravações Maredito MS Bora Carla Raiane André Saraújo Lá de Grateões Ranieri Gomes São 20 e Grateões Bora Juliana Paz J.I. Na Barra do Rio É estouro Parvai Show Lohercio Gravações E esse sim É maior De RIPA Oranga Bão e forró Menino Vai descendo Vai trabalhando Corro de frente Emerson Cantor Maricinho Saclar Joré Pusax Fabrício Da percussão Em nome de Lourenço Açaí Clínica Sorridente Bora leitão Móveis Minha patroa Michelle O que os olhos não veem O coração não sente Eu tenho um jeito de amar Bem diferente O que você não vê É que as pessoas mentem Eu tô dizendo uma verdade Não sou fente Veja bem Não é maldade É que tem tanta mulher bonita na cidade E eu tô A flor da idade Melhor se arrepender do que passar vontade Espero que você entenda O meu amor É pelasquenga Eu só quero que você entenda O meu amor É pelasquenga Eu sinto Tucena Eu sinto Tucena Eu sinto Tucena Eu sinto Tucena Bora Gêam Grego Céu do amor Bora Newton J.M.E.L.I.L.E.L.P. Meu patrão Santos Alves Lá de vaca Forró Diferente Eu quero que você entenda, o meu amor é pelas pengas Eu sinto, eu sinto, eu sinto, eu sinto, eu sinto, tu senta assim a gente Eu sinto, eu sinto, eu sinto, eu sinto, tu senta assim a gente Eu sinto, eu sinto, eu sinto, eu sinto, eu sinto, tu senta assim a gente Forró Diferente De te olhar nos histórios, não sinto saudade Quero perdida, quero vontade de te ver De beijar sua boca e dormir De coxinha, sem roubo e prazer Um love, love com você Um love, love com você Eu já te superei Certeza superei E não mandar mensagem outra vez E não recairei Eu já te superei Certeza superei E não mandar mensagem outra vez E não recairei Mara o seu gravações Aqui tem sentimento papai Bora Ranieri Gomes, vai de Grateus Juliana Paz, JM lá embaixo do Rio Bora Bia Oliveira lá em Rio de Janeiro Bora Camila Chama na voz, é menino Já tem uma semana que eu tô livre de você E te olhar nos histórios, não sinto saudade Quero perdida, quero vontade de te ver De beijar sua boca e dormir De coxinha, sem roubo e prazer Um love, love com você Com o love, love com você Eu já te superei Certeza superei E não mandar mensagem outra vez E não recairei Eu já te superei Certeza superei Certeza superei E não mandar mensagem outra vez E não recairei Eu já te superei Certeza superei E não mandar mensagem outra vez E não recairei Estúdio com o time do Nécio Gravações Gravando Bora Chiquinho da Mídia A Luzão Maria Clara vai de Palmares Bora Gabriela e Oliveira Mucilente é o nome dela Tomei dos Construções, meu patrão, Mari Essa é a composição, Bruna Mel O roda diferente tá passando pra chorar, menino Bora, Bruna Essa vai chorar nos paredão, menino Daquele jeito, olha o que eu fiz ele Vai Se liga aí, galera, no que eu vou te dizer Se liga aí, galera, no que eu vou te falar Epina se novinha vai descendo até o chão É falar bem gostosinho em cima do paredão Se liga aí, galera, no que eu vou te dizer Se liga aí, galera, no que eu vou te falar Epina se novinha vai descendo até o chão É falar bem gostosinho em cima do paredão E ela desce, e ela desce, e ela desce E vai descendo até o chão E ela empina, e ela empina, e ela empina E ela empina o rabitão E ela desce, e ela desce, e ela desce E ela desce até o chão E ela empina, e ela empina, e ela empina E ela empina o rabitão Sucesso da Bruna Mel, menino Ror diferente, mas o cantor está cuspado Bota pra descer a raba no chão, menino Daquele rei Se liga aí galera no que eu vou te dizer Se liga aí galera no que eu vou te falar Empina se novinha vai descendo até o chão Vai falar bem gostosinho em cima do paredão Se liga aí galera no que eu vou te dizer Se liga aí galera no que eu vou te falar Empina se novinha vai descendo até o chão Vai falar bem gostosinho em cima do paredão E ela desce, e ela desce, e ela desce E vai descer na lé o chão, e ela empina, e ela empina, e ela empina, e ela empina o rabitão E ela desce, e ela desce, e ela desce, e vai descer na lé o chão, e ela empina, e ela empina, e ela empina, e ela empina o rabitão Em breve tem clipe dessa música aqui, viu galera? Tá com o clube? Ah, meu filho! Estúdio muito tímido dessa gravação, gravando, e ela só vai tocar nos paredão, mais uma canetada no sucesso É sombrio, em um forró diferente Vamos em forró Segura na pegada de ameçucador, forró diferente, os meninos moram em forró de pavoranga É show, papai Em nome de mercantil, palhares, bora aí, então palhares, meu patrão Olha, eu ganhei na loteria, botei o cabaré, agora tô com dinheiro arrudeado de mulher Botei na loteria, botei o cabaré, agora tô com dinheiro arrudeado de mulher Olha, eu ganhei na loteria, botei o cabaré, agora tô com dinheiro arrudeado de mulher Ganhei na loteria, botei o cabaré, agora tô com dinheiro arrudeado de mulher E 50 milhões e 25 é sacanagem, muito isque e gelo, só tem muita amortiçade Tô bebendo, tô pagando, tô bebendo, tô pagando, vou morar lá no ponteiro Gastei mais um ano, tô com bolsa e botei o dinheiro E 50 milhões e 25 é sacanagem, muito isque e gelo, só tem amortiçade Tô bebendo, tô pagando, vou morar lá no ponteiro Gastei mais um ano, tô com bolsa e botei o dinheiro Olha, eu ganhei na loteria, botei o cabaré, agora tô com dinheiro arrudeado de mulher Olha, eu ganhei na loteria, botei o cabaré, agora tô com dinheiro arrudeado de mulher Olha, eu ganhei na loteria, botei o cabaré, botei o cabaré, botei o cabaré, botei o cabaré Agora tô com dinheiro arrudeado de mulher Olha, eu ganhei na loteria, botei o cabaré, agora tô com dinheiro arrudeado de mulher Olha, eu ganhei na loteria, botei o cabaré, agora tô com dinheiro arrudeado de mulher Olha, eu ganhei na loteria, botei o cabaré, agora tô com dinheiro arrudeado de mulher Ganhei na loteria, botei o cabaré, agora tô com dinheiro arrudeado de mulher Fiz 50 milhões e 25 é sacanagem, muito isque e gelo, só tem muita amortiçade Tô bebendo, tô pagando, vou morar lá no ponteiro Gastei mais um ano, tô com bolsa e botei o dinheiro Gastei mais um ano, tô com dinheiro arrudeado de mulher Fiz 50 milhões e 25 é sacanagem, muito isque e gelo, só tem muita amortiçade Tô bebendo, tô pagando, vou morar lá no ponteiro Gastei mais um ano, tô com bolsa e botei o dinheiro Gastei mais um ano, tô com dinheiro, botei o cabaré, botei o cabaré, botei o cabaré, botei o cabaré, botei o cabaré Porró Diferente 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 Esse planeta de cores É difícil pra nós dois Também é muito justo cobrar-nos A lembrança sempre vem, nos emocionam As coisas que eu dizia E hoje com o rebosso me lembro O que fazia você chorar Mas se agora não dá mais Pra viver é amar como antes Talvez o medo de querer Mas não vê, o amor não se esconde Mesmo em silêncio pode se ouvir ao longe Não se pode, não se pode negar o amor Só se entregar Esse planeta de cores É sucesso babá e apaixona meu filho Música 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 Essa é mais um que é sucesso Vem Patrícia Nunca imaginei a vida sem ti Nunca que eu pensei que fosse terminar assim Nem mesmo eu sei quem sou Depois que você se foi Nunca ter mentido, nunca ter escondido nada Eu sempre te amei quando nem necessitar Música Me entreguei a você Eu sei E quando menos espire Você fugiu de mim Como se eu fosse nada Acabou com a minha vida Com silêncio Com silêncio em minha palavra Eu não sei mais quem sou Sem você por perto Meu caminho é tão descerto Como o tempo que passou Você fugiu de mim Digo que o que te ama E nunca se acreditou E de tudo pra você Foi que sempre te amei Você saiu por aí Assim Nunca mais voltou pra mim Mas você sumiu Como eu se fosse nada Acabou com a minha vida Com silêncio em minha palavra Eu não sei mais quem sou Meu caminho é tão desvelto Você fugiu de mim Como se eu fosse nada Acabou com a minha vida Com silêncio em minha palavra Eu não sei mais quem sou Sem você por perto Meu caminho é tão descerto Como o tempo que passou Você fugiu de mim Música Vem se apaixonar Música 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 Eu bativei o mal do foda-se a putaria me aguarda Se isso fosse bom, eu ainda namorava Onde tá de ex, me liga de madrugada Se arrependeu e outra deu, eu vou se parar Se arrependeu e outra deu, eu ia se parar E ela joga, joga, joga na minha cara Que eu pego outra e ela vou te dar E ela joga, joga, joga na minha cara Que eu pego outra e ela vou te dar Eu bativei o mal do foda-se a putaria me aguarda Se isso fosse bom, eu ainda namorava Onde tá de ex, me liga de madrugada Assim ó Olha quem se arrependeu e outra deu, eu vou se parar Quem se arrependeu e outra deu, eu vou se parar Que eu vou se dar, eu vou se parar E joga, joga, joga na minha cara Joga, joga, joga na minha cara E eu pego outra e a putaria me aguarda E ela joga, joga, joga na minha cara E eu pego outra e a putaria E ela joga, joga, joga na minha cara E eu pego outra e eu vou te dar E ela joga, 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 joga na minha cara E eu pego outra e a putaria me aguarda A Luzão Maria Clara lá de Palmares Bora Cabinelli Oliveira Lucidez, eu nome de Domingos Construções Meu patrão Marinho Mercantil Palhares, ei do Palhares Meu vereador Sanjei, tamo junto papai Bora Amaro Pereira Porró diferente, os meninos bons de vó Manda o piseiro, manda o piseiro Se ele não te quer beber super Viu, porque senão não tem jeito mais não Bora Lislene Bora Mila Mendes Mila Mendes cantora Nonatinho Velocardins que fumei Flaviana Ferreira Tá de novo com essa pessoa Não tô acreditando, vai fazer papel de trouxa Outra vez Você não aprende bem Pra você isso é amor Mas pra ele isso não passa de um plano B Se não pegar ninguém tá ali só liga pra você Te use e jogue eu fora Para de se te chegar e se iludir O que cê tá passando eu já passei e não sobrevivi Se ele não te quer supera Se ele não te quer supera Ele tá fazendo de tapete o seu coração Promete pra mim que dessa vez você vai falar não De mulher pra mulher supera De mulher pra mulher supera Vai de novo com essa pessoa Não tô acreditando, vai fazer papel de trouxa Pra você isso é amor Pra você isso é amor Mas pra ele isso não passa de um plano B Se não pegar ninguém tá ali só liga pra você Te use e jogue eu fora Para de se te chegar e se iludir O que cê tá passando eu já passei e não sobrevivi Se ele não te quer supera Se ele não te quer supera Ele tá fazendo de tapete o seu coração Promete pra mim que dessa vez você vai falar não De homem pra mulher supera De mulher pra mulher supera Supera, baby! Supera tá difícil, né meu anjo? A lozão Gabriela Matos Vitória lá de Curral Velho Elia Lopes lá de Torrões Tatiana Oliveira Janais e Alves Bora Beatriz e Machado lá de Piauí Raíssa Souza Estourou no meio do mundo Forró diferente Os meninos bons de forró Olha o piseiro O swingão Tome forró Tome piseiro Forró diferente Eu não aguento o vamo Eu não aguento o vamo Me chama pra beber viz Que eu vou agora Eu não aguento o vamo Eu não aguento o vamo Me chama pra beber viz Que eu vou agora Aqui tá bom demais Tá gostosinho Me chora a sopona O piseiro e o cavaquinho Aqui tá bom demais Tá gostosinho E surão Piseiro, a sopona e o cavaquinho E agora me chamou Vem, vai Piseiro e o swingão Piseiro e o swingão A foeira subindo Ela vai descendo até o chão Piseiro e o swingão Piseiro e o swingão A foeira subindo Vai descendo até o chão Piseiro e o swingão Piseiro e o swingão A poeira sobe, não vai nascendo até o jão Bora, Júlia da Vila, Clebson, Vaqueiro, Aline Nobre Nunes, Mendes, Leitapé, Vizão, Paulo Bora, Santos, Aves, minha equipe bate e espora Cecília Lopes, Zé Lina Eu não aguento, vamos, eu não aguento, bora Me chama pra beber, chama, eu vou agora Eu não aguento, vamos, eu não aguento, bora Me chama pra beber, vou vou agora Aqui tá bom demais, tá gostosinho Mistura a sobrana, o piseiro e o cavaquinho Aqui tá bom demais, tá gostosinho Mistura a sobrana, o piseiro e o cavaquinho E agora, chamou, ai Piseiro e suingão, piseiro e suingão A poeira sobe, não vai nascendo até o jão Piseiro e suingão, piseiro e suingão A poeira sobe, não vai nascendo até o jão Piseiro e suingão, piseiro e suingão O Moral de Papo Oranga Forró diferente, os meninos bons de forró Ei, relacionamento acabou Ei, vou fazer uma prova de amor Vou ter que segurar a gata Não fica sem namorada Ei, relacionamento acabou Ei, ela foi embora e me deixou Não precisei fazer foi nada A mina tava apaixonada E me mandou cartinha pra estrenzinha que dizia sim O meu amor Não me deixe, por favor Meu amor Não me deixe Meu amor Não me deixe, por favor Meu amor Não me deixe Olha o piseiro e suingão O César Lucas 10 Ei, relacionamento acabou Ei, vou fazer uma prova de amor Vou ter que segurar a gata Não fica sem namorada Ei, relacionamento acabou Ei, ela foi embora e me deixou Não precisei fazer foi nada A mina tava apaixonada E me mandou uma cartinha pra estrenzinha que dizia sim O meu amor Não me deixe, por favor Meu amor Não me deixe Meu amor Não me deixe, por favor Meu amor Não me deixe Vai Maria Clara e Mariana Dança o piseiro aí, menino Vai Bora Juliana de Araleta, Gabriela Vaqueira Ana Luísa e Adriana de Bonitizar Ami, Sanjami Bora dançar Olha a cobra A noção Cidinha Silva de Paranho Para Fernando Camelo Lucas da Milha, Piru do Valtec Bora Tauane Alves Seisinho, Marela A noção Cidinha Silva de Paranho A noção Cidinha de Paranho Seus meninos de Fogueira Seus meninos de Fogueira E queimando de Paixão Jão Batistas Jão Batido de Chau Já um batido de Chuvinha Só pra ver Suas perninhas Suas perninhas grossas Dança São João na Roça Nossa de milho roça, meu filho roça sim, com o corpo em mim Nossa mulata roça, batata roça sim, com o corpo em mim Nossa de milho roça, meu filho roça sim, com o corpo em mim Nossa mulata roça, batata roça sim, com o corpo em mim É sucesso papai, buraco negrinca sorridente, doutor Tiago Novopalmo, leitão móveis de padrão Michele, cheia grego Celso Gamo, e o Tujô também no nome da fera, Santos Esplodiu meu coração, feito bomba no São João, abelizei as mãos, pelas suas costas Sua lupa estrela no salão, lua cheio de balão Seus olhinhos de fogueira, me queimando de paixão Jão batido de chuvinha, só pra ver suas perninhas Suas perninhas graças, dançação mão na roça Moça de milho roça, meu filho roça Sim, teu corpo em mim Moça mulata roça, batata roça Sim, teu corpo em mim Olha a chuva Vamos pegar o caminho da rosa Para a quadrilha, para a chão, se arese Outro cachoeiro de torrões Para Francisco Parei de minhas gravações Estúdio de beleza, Daiane Carla Raiane, Curral do Meio Essa é extermínio, para André Saraújo Eu esse ano vou embora para o sertão Para dançar pelo São João, para riar com mais mil Ver os velhote atirar de granadeira Moçada no terreiro, tira a boca sem fogo Eu esse ano vou embora para o sertão Para dançar pelo São João, para riar com mais mil Ver os velhote atirar de granadeira Moçada no terreiro, tira a boca sem fogo E a meninada brinca de anel Tamor e café, sempre na mesa Amor em linha, dançando com alegria Quando for num outro dia, tem puxada com certeza A meninada brinca de anel Tamor e café, sempre na mesa Amor em linha, dançando com alegria Quando for num outro dia, tem puxada com certeza Eu esse ano vou embora para o sertão Para dançar pelo São João, para riar com mais mil Ver os velhote atirar de granadeira Moçada no terreiro, tira a boca sem fogo Eu esse ano vou embora para o sertão Para dançar pelo São João, para riar com mais mil Ver os velhote atirar de granadeira Moçada no terreiro, tira a boca sem fogo E a meninada brinca de anel Tamor e café, sempre na mesa Amor em linha, dançando com alegria Quando for num outro dia, tem puxada com certeza Tá com falta Bora frio, lanche e bistecinha na Lúcia Periador frangê Amaro Pereira Arrelei, não é o nome dela Bora Mirla Medi Ai meu Deus Coração dos alvos, esse é pra você, não vi Bora minha equipe, bate os corais Nunes, vem Ami Mãe, não aperta, tá ligado Que eu vi essa cena bela Uma nuvem de abogada Escapou pela canina O patrão chamou aqui Ponte logo em sua cela Bate o cavalo na pista Segure no rabo dela Segure no rabo dela Ponte a mão no rabo dela Porque eu não posso perder Minha cubilha amarela Segure no rabo dela Ponte a mão no rabo dela Porque eu não posso perder Minha cubilha amarela Ai, perê Ai, me forro Segure no rabo dela O Lula todo revistiu aquela Fubra de sigela Quando a multidão aflava O malandro me agafou Como passava a mulher bonita Quando uma casena A machara tá gritando Eu deixei consigo nela Segure no rabo dela Ponte a mão no rabo dela Porque eu não posso perder Minha cubilha amarela Segure no rabo dela Ponte a mão no rabo dela Porque eu não posso perder Minha cubilha amarela Quando o forró começou Fui dançar com Isabela Uma morena mais bonita Que a filha amarela O cantor muito malandro Só reparou pra ela e eu Pra não perder Segure no rabo dela Ponte a mão no rabo dela Ponte a mão no rabo dela Porque eu não posso perder Minha cubilha amarela Segure no rabo dela Ponte a mão no rabo dela Porque eu não posso perder Minha nuvem lhe amarela, segure no rabo Passe a mão do rabo dela, porque eu não posso perder Minha nuvem lhe amarela, segure no rabo dela Passe a mão do rabo dela, porque eu não posso perder Minha nuvem lhe amarela Nós vamos pra galera de vaca morta, curral velho Acendamentos, palmares, um e dois Curral do meio, toda galera que curte porral diferente Curve no banho, porral e pra fora Rádio Camponês é filho de a vida, mesmo com o marido Agora Pedro Neto, seu Raimundo Pomor Martônio Pereira Estúdio Multimídio Nécio Gravações Vai descendo, vai trabalhando, Maricinho, seus teclados Isso é forró, diferente mesmo, seu cantor, Maricinho, seus teclados Joréi do sax, Fabrício da percussão, o filho de mamãe forró Vai! Eu era playboy na cidade, curti a balé na piscina, tomava xandom Tava de carro importado, roupa de marca, perfume do bom Então conheci vaquejada, comprei um cavalo, virei vaqueirão Agora só quero ver no bife, na rabeta, no meu alazão Calma, novinha, tenha calma, que o vaqueiro gosta Quando ela encosta, rabeta Calma, novinha, tenha calma, que o vaqueiro gosta Quando ela encosta, rabeta, eu disse calma Lourinha, tenha calma, que o vaqueiro gosta Quando ela encosta, rabeta, calma Lourinha, tenha calma, que o vaqueiro gosta Quando ela encosta, rabeta no chão Sai da frente, vem que lá vai te ir, senão quer te rir Mauricinho, três pernas, seus treclados Eu era frebo, era cidad, contia a bala da piscina, tomava gelão Trabalho, carro, importar, roupa de marca, perco, muito bom Então com esse vaquejado, comprei um cavalo, virei vaqueirão Agora só querendo ver, me empinar, rabeta no meu coração Calma, Lourinha, tenha calma, que o vaqueiro gosta Quando ela encosta, rabeta, calma Lourinha, tenha calma, que o vaqueiro gosta Quando ela encosta, rabeta, eu disse calma Lourinha, tenha calma, que o vaqueiro gosta Quando ela encosta, rabeta, calma Lourinha, tenha calma, que o vaqueiro gosta Quando ela encosta, rabeta no chão Isso é horror diferente Por tanto atorado Mistura um monte de vídeo, Lécio, gravações Gosta da sacanagem Ja, 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 ja E até a próxima Se inscreva no canal Se inscreva no canal